Meu parceiro, para tudo que você estiver fazendo agora, porque se você estiver procurando a sensibilidade dos deuses, a sensibilidade dos trilhões, para dar muitos muitos capas no Free Fire, em qualquer celular e com todas as armas, você acabou de entrar no vídeo certo mano. E nesse vídeo, eu vou estar passando a sensibilidade dos trilhões, a sensibilidade secreta dos deuses, para você estar conseguindo dar full vermelho mano, com praticamente todas as armas e em qualquer celular, celulares da Samsung, Xiaomi, Motorola, LG, iPhone, até Nokia Tijolo, qualquer celular rapaziada, vocês vão estar conseguindo dar praticamente full vermelho com essa sensibilidade, a sensibilidade dos trilhões mano, a sensibilidade dos deuses, que eu vou estar passando aqui no vídeo de hoje para vocês. Bom minha tropa, e antes de passar a sensibilidade, e as configurações como DPI, e tamanho certo do botão de atirar para o celular de vocês, e outras configurações que vai ajudar a melhorar a sensibilidade, só queria pedir a vocês tropa, para você estar deixando o like aqui no vídeo, o like de vocês é muito importante rapaziada, vocês deixando o like aqui no vídeo, é ele quem vai fazer mano, outras pessoas conhecerem aqui o canal do Moto, então clica no like minha tropa. E se vocês for novo, está chegando agora, se inscreve no canal, e ativa o sininho das notificações na função todas mano, para você receber todos os vídeos novos aqui do canal, e bora que bora aí tropa, junto na batalha com o Moto FF, que a gente vai ver esse canal aplaudir aí para geral rapaziada. E tropa, também quero saber mano, qual é o celular de vocês, para eu conseguir trazer no próximo vídeo, a sensibilidade, e as melhores configurações certas para o seu celular mano, então comenta aí nos comentários tropa, qual é o celular de vocês, beleza? E sem mais enrolação, já vamos para a sensibilidade e configurações, e se liga rapaziada, que eu vou estar passando mano, uma configuração de DPI, abaixo do 500, e outra DPI acima dos 700, mas o tamanho certo do botão de atirar. E para essas configurações funcionar rapaziada, vocês precisam mano, fazer todas as funções passo a passo, igual vou passar no vídeo para vocês, beleza? E bora que bora. Bom rapaziada, e já vamos começar aí mano, pelo botão de atirar, e vocês sabem tropa, que o botão de atirar, é uma das principais funções mano, que influencia muito para você estar puxando capa no Free Fire, porque as vezes rapaziada, você está com a sensibilidade mano, perfeita ali, para estar dando trilhões, mas a sua mira ainda fica pinando mano, passando da cabeça, grudando no peito, aí você não sabe o que é que faz mais. E vocês tropa, pode estar fazendo o seguinte erro aí nesse momento, pode estar usando o tamanho de botão errado para o celular de vocês, e por isso tropa, que eu vou estar passando aqui mano, os 3 tamanhos de botão de atirar, certo para o celular de vocês, mas antes de tudo, aquele esquema de sempre rapaziada, vocês vão testar mano, aí a sensibilidade, e a DPI que você for pegar desse vídeo, com seu próprio botão de atirar. Se a sua mira ainda continuar passando da cabeça, ou pegando no peito, aí você vai mexer mano, no botão de atirar, e coloca ele nos 3 tamanhos, que é o tamanho 38%, 47% e 51%, esses são os 3 tamanhos, que vai se encaixar perfeitamente mano, com a sensibilidade, aí no celular de vocês, pode confiar na cara rapaziada. E já vamos para a próxima configuração, que é tropa, a velocidade do ponteiro, ou velocidade do cursor, e para a mira não passar tropa, e nem pegar no peito, coloca no full, e tira 2 casas para a esquerda, ultimamente tropa, eu estou usando desse jeito, igual está passando para vocês, então velocidade do ponteiro, ou cursor no full, menos 2 casas para a esquerda. O tamanho do texto rapaziada, o tamanho da fonte, pode deixar no padrão, e essa configuração que eu vou passar agora tropa, vocês vão encontrar lá nas opções do desenvolvedor, essa configuração é muito boa rapaziada, dá mais desempenho aí na sensibilidade, e vocês vão achar aí nas opções do desenvolvedor, que é tropa, a escala de animação, transição e janela. E é bem provável rapaziada, que a de vocês vai estar em 1.0x, e vocês vão alterar para a opção desligado, beleza? Todas as 3, a escala de animação, transição e janela, num desligado. E bora que bora agora tropa, para as DPI, que está braba mano, se encaixando perfeitamente com a sensibilidade. E se liga rapaziada, que hoje eu vou estar passando uma DPI abaixo de 500, você estava me pedindo para trazer uma DPI baixa, então hoje eu vou estar passando uma DPI abaixo de 500, uma DPI acima de 700, mais uma sensibilidade sem DPI, para vocês que não tem DPI aí no celular, beleza? Então vamos para a primeira DPI rapaziada, que é essa DPI tropa, 480, pode colocar essa tropa 480, se pular algum número, não vai ter problema se pular, beleza? E já vamos para a segunda DPI, porque aqui não tem enrolação rapaziada, que é a DPI acima de 700. Essa DPI tropa está muito braba mano, está dando muito capa mentiroso, de qualquer distância e com todas as armas, que é a DPI 720 tropa. Eu acho que vocês conhecem essa DPI e vocês sabem que essa DPI tropa não decepciona, é muito braba rapaziada. E não tem problema se pular também, mas coloca a DPI que eu estou passando para vocês hein rapaziada, que é 720, essa é a DPI acima dos 700. E sem enrolação, já bora aí para a sensibilidade do jogo, que está perfeita para essas configurações, bora que bora. Mas primeiro não pula esse aviso minha tropa. Bom rapaziada, todos os vídeos, estou sorteando o diamante para vocês mano, como uma forma de gratidão, por você estar aqui sempre acompanhando o canal. E quero dizer a vocês tropa, que o ganhador dos diamantes do vídeo passado, foi o meu parceiro, Baitaon. Ele quem mais comentou muito, melhor sensibilidade e o comentário dele foi o sorteado. Meus parabéns mano, obrigado aí por estar sempre acompanhando o canal, um salvezão para você e tamo junto, é nóis. E Mota, como é que eu faço para participar desse sorteio de diamante também? Mano, é a coisa mais fácil que tem, é só você estar deixando o like aqui no vídeo que você está assistindo e comentar o máximo de vezes que você conseguir a hashtag melhor sensibilidade e colocar seu ID na frente. Quanto mais você comentar mano, mais chance você terá de ganhar, a única coisa que você não pode esquecer é de colocar seu ID no comentário. Porque sem ele mano, não vou conseguir colocar o diamante para você, caso você seja o ganhador, beleza? É isso minha tropa, agora sim, bora que bora para a sensibilidade. Seguinte minha rapaziada, já estou aqui para passar a sensibilidade dos trilhões, a sensibilidade secreta dos deuses, para você ficar com a mira quente mano, brabíssima, para dar full vermelho com praticamente todas as armas. Então presta atenção, que essa é a sensibilidade que está perfeita para todas as configurações que eu passei, beleza? Então na sua geral, você vai colocar mano em 88 a sua geral, beleza? Ponto vermelho, coloca no 92 que vai ficar, brabíssima aí o ponto vermelho, que antes era Red Dot. Na sua mira 2x, para dar que backtrack insano de 1, PMP5, com as armas de 2x, coloca em 98. Na sua mira 4x, que pega uma distância maior mano, pode achar ela em 95. A WM no 10 e olhadinha no 27. Essa é a sensibilidade que está se encaixando com todas as duas DPI que eu passei para vocês rapaziada. A mira não treme, nem passa da cabeça. E já vamos para a sensibilidade agora, para celulares que não tem DPI. Então na sua geral, você vai colocar mano em 92 a sua geral. O ponto vermelho, para ficar brabíssimo, coloca em 95. Na sua mira 2x, para dar backtrack insano, com todas as armas, coloca no 100. Na sua mira 4x, no 96. A WM no 18. E olhadinha no 34. Bom tropa, caso vocês queiram mano, usar meu HUD, é só vocês me seguirem lá no Insta. O arroba está passando na tela. Ou se você preferir, só clicar na descrição, que lá tem um link que vai cair diretamente no perfil. Aí vocês me seguem rapaziada, e aproveitem e pegam o HUD que tem lá em destaque para vocês, beleza? Bom rapaziada, essa são as melhores configurações de sensibilidade perfeita que eu achei para passar para vocês. Para vocês estarem subindo capa, mano, de coração. Obrigado a todos que assistiram o vídeo. Até aqui vocês ajudaram demais, beleza? Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal, para sempre ficar atualizado com as sensibilidades. Tamo junto é nóis rapaziada. Fica com Deus e até o próximo vídeo.